Muito bem, muito bem. Hoje eu quero mostrar pra você como funciona de uma maneira geral, te dar uma visão geral sobre o ambiente virtual de aprendizagem, sobre o Moodle. Então, quando você faz o seu login, você entrou na sua conta, o primeiro lugar pra onde você vai, a primeira coisa que você vai ver é essa área de trabalho aqui, tá bom? Então, essa área de trabalho contém algumas coisas, atividade recente, o que está acontecendo nos cursos de que você participa, o calendário, tá certo? Então no calendário vão aparecer os eventos, entregas e coisas que estão marcadas com data dentro do seu ambiente virtual. Tem também as notícias, a navegação, tem o bloco de acessibilidade, todos esses blocos aqui, e sempre que você vê esses bloquinhos em algum lugar, seja aqui na sua área de trabalho, seja na sala do curso, você sempre pode minimizar os blocos, por exemplo, se a gente minimizar esses três aqui, olha o que acontece, eles ficam minimizados, ah, vamos dizer que você não use, tá bom? E você pode também esconder os blocos, por exemplo, ah, eu não uso notícias IFES, não quero ver. Então você pode, clicando nesse ícone aqui, jogar ele pra esquerda, e ele vem pra cá, tá vendo? Você pode jogar mais blocos pra lá também, eu quero jogar navegação também, e acessibilidade, beleza. Você viu que aqui a plataforma se adapta, quando você tira algumas partes, ela se adapta. Pra jogar os blocos de volta, é só jogar de volta pra cá, ou clicar nesse botãozinho aqui embaixo, tá certo? Que já volta todos os blocos, beleza? Então os blocos, eles servem pra você se organizar melhor, né? Agora, uma vez que você entrou, aonde estão os cursos? Tem várias maneiras de você acessar os cursos, tá bom? Os cursos dos quais você participa. Então, ou vai estar aqui embaixo, você vê que essa aqui é a área de trabalho, aqui embaixo você tem meus cursos, né? E você mantém todos os cursos aqui, que você pode acessar, pra ver todos os cursos de que você participa. Quero te mostrar outros lugares onde estão os cursos. Aqui em cima também, no menu superior, veja só, você também tem um menu suspenso de cursos, tá certo? Aqui à direita, no bloco de navegação, você também tem um menu de cursos, meus cursos, tá vendo aqui? Que você pode clicar. E eles aparecem aqui. E tem um outro lugar onde os cursos aparecem também, que é no painel, tá bom? Então o painel fica aqui, você pode acessar o painel por aqui, ó, clicando direto aqui, ou aqui em cima, também no menu suspenso curso, você vai ver painel aqui. No painel você também tem a listagem dos cursos e uma visão geral, tá certo? Então vamos acessar aqui uma dessas salas, pra você ver o que acontece com esse menu de navegação, quando a gente entra na sala, tá bom? Ó, acessando uma sala, você vai ver que esse menu de navegação, ele muda, e inclui agora um menu de curso atual, que te dá algumas opções de acesso a questões da sala virtual, tá certo? Que é, por exemplo, essa sala mod tuto aqui, que é a sala modelo de doutoriais, tem aqui os participantes, emblemas, geral, as semanas, e a área de referência permanente. Você ainda consegue ver seus cursos aqui, tá vendo? E acessar tudo de novo. Existe também um bloco de administração, caso você seja o professor dessa disciplina, desse curso, você vai conseguir ver algumas ferramentas de administração, tá certo? Então, aqui dentro da sala, você também tem a mesma opção de minimizar blocos, você vê que aqui, últimos avisos, já estava até minimizado, tá certo? E também de ocultar os blocos para a esquerda. Vamos dizer que você não use, eu não quero usar os blocos, quero que a sala pegue a largura inteira. Beleza? Ah não, resolvi voltar com os blocos, é só clicar aqui novamente. Tá bom? Então isso, para cada pessoa, você está organizando, para você, e só você vai poder ver assim, tá certo? Quando você muda, muda somente para você. Então é isso, espero que tenha te dado uma visão geral, de como funciona a área de trabalho, logo que você entra, e também essa ocultação de blocos, e a sala virtual, também do menu de navegação. Tá certo? Então... E aí E aí E aí E aí Obrigado.